E aí pessoal, abri mais um vídeo aqui, só pra contemplar a paisagem, com o pedrecuro lá no final, o paredão lá Passando com a gente veio, só que passando de tarde Caixa d'água, é reservatório Passando com a gente veio, só que passando de tarde Passando com a gente veio, só que passando de tarde Passando com a gente veio, só que passando de tarde Passando com o Regis Passando com a gente está aí Mano xD Passando com o vídeo Parreira Isso aí pessoal, daqui a pouco a gente volta Mais uma bunda de caminhão Pra fechar a imagem A visão aqui pra trás é fantástica